Fala meninos aqui, fala night, bem vindos a mais um vídeo de pop playtime aqui no canal Eu fiquei imaginando, o que será que aconteceria se a gente salvar o UGG na parte final, lá que ele cai Porque tem como, a gente tá com um hack agora, a gente consegue fazer várias coisas diferentes Como criar paredes, criar objetos, colocar várias coisas E se a gente criasse vários objetos e fizesse o UGG ser salvo de cair, velho Será que ele voltaria e pegaria a gente? Será que ele mataria a gente? Não sei Então vamos jogar, vamos fazer isso, vamos tentar salvar ele E bora ver o que vai acontecer após a gente salvar ele Espero que ele não me devore, espero que ele não faça nada do gênero Porque se ele fazer isso, a gente tá muito na merda Então, bora Se você é novo no canal, goste de pop playtime, Evil Nun, Granny, Mr. Meat, tudo em relação ao jogo de terror Se inscreve no sininho que eu posto vídeos todos os dias que é meio dia Mesmo se o YouTube eu enxergar você por causa dele e buga, entra que todo dia tem vídeo Lembrando vocês que Killer e Puppet lançaram vários finais E com certeza eu vou trazer aqui no canal todos os finais aqui pra você Eu inclusive trouxe ontem uma parte da gameplay E hoje eu vou trazer um vídeo secundário sobre isso, velho Então bora assistir também, não perde Ok, men, deixa eu colocar o hack primeiro Vamos na porta e o hack é o seguinte, velho A gente consegue invocar tanto a porta pra travar o personagem Tanto uma máquina gigante, velho Que no caso é a máquina do zoinho, ele que fica olhando pra gente Olha o zoinho dele mexendo É bizarro, velho Sei lá, mano, parece que ele tá vivo Olha isso É muito esquisito Eu consigo invocar vários, velho Se um olhando pra gente é ruim, imagina vários Ok, ó, eu consigo passar por baixo, tá vendo? Eu acho que o UGG, UGG, ele não consegue passar por baixo Então eu vou voar bastante aqui E eu acho que ele não vai conseguir passar, velho Ó, eu acho que ele não vai conseguir passar E eu consigo passar por baixo Beleza, daqui é o primeiro experimento Só pra ver se funciona mesmo Porque se funcionar, a gente vai conseguir encher desses equipamentos lá na parte que ele cai E simplesmente ele vai cair em cima e não vai morrer Bora Hello, UGG, UGG Deixa eu ver se aqui tá aberto Eu sempre vejo, mano, sei lá Eu tenho alguma agonia com isso daqui, velho Bora, 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 bora Pra baixo, pra baixo Olha lá, olha lá Ele não vai conseguir entrar, velho Ele não vai conseguir vir aqui, eu acho Ele vai dar a volta Ele vai dar a volta, ele vai dar a volta, ele vai dar a volta, ele vai dar a volta Hello Ah, ele tá parado ali, velho O que eu vou fazer da minha vida agora? Será que eu consigo invocar outra máquina? Deu Meu Deus, acho que eu fiquei até preso invocando essa máquina Hello, UGG Haha, que da hora, mano Ele tá muito preso, ele não consegue passar Então eu acho que vai funcionar essa parte da máquina A gente vai conseguir fazer o que a gente quer Que no caso é colocar várias máquinas embaixo Várias prateleiras e tudo mais Pra ele não cair E a gente vai acabar salvando ele da morte Ok, espero que dê certo Mano, deixa eu passar, senhor Eu preciso passar pra te salvar, cara Se você não deixar eu passar Como que eu vou te salvar? Ele não vai deixar eu passar, mens Eu vou ter que dar um... Deixa eu ver se ele consegue passar pra cá Eu vou ter que dar um olé nele, mano Calma Ele não deixa eu passar What the fuck? Deixa eu passar, mano Eu vou te salvar, cara Sério? Eu vou ter que morrer? Sério? Ah, tá de brincadeira, mano Deixa eu passar, velho Eu preciso te salvar Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui, ó Acho que por aqui vai dar Subir aqui em cima da maca Ah, eu não consigo subir Cadê ele? Ó, ele tá aqui, certo? É só a gente vir correndo pra cá Passa rápido, passa Passei, passei, passei Vai, Yugi Você achou que você ia me pegar, né? Mas não deu muito certo, não Bora Tá, fuck, mano A gente tem que conseguir salvar ele, velho Eu vou fazer outra coisa aqui Vou pausar o game Vou usar a câmera E vou invocar Umas portas aqui dentro, velho Pra ver se ele não consegue passar, tá ligado? Tô invocando várias portas aqui Possivelmente ele não passe, velho Se liga Como que ele vai passar por essas portas, mano? Não tem como Não tem como, tá ligado? Vamos lá Despausa Quê? Não é possível, mens Ok Ah Beleza, beleza Corre, 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 corre Corre, Knight Vamos salvar o Yugi, velho Mesmo ele querendo nos matar A gente vai salvar ele Porque a gente tem coração bom Então a gente vai salvar ele, velho Não é pra salvar, né? Mas vamos Pra cá Ok Ele tá muito O que? Ah, pense que ele tinha bugado, mens Ok, 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 ok Ele tá muito atrás da gente Bora Passei, beleza Bora pra cá agora Ok Sai, Yugi Eu vou te salvar, man Para de fazer isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É só chegar lá, pausar o game E encher de coisa embaixo, velho Tá forte, tá forte, tá forte, tá forte Chegamos Pausa Ok Pausamos o game Agora a gente vai bugar a câmera E vai fazer isso daqui Tá vendo? Essa caixa vai cair bem aqui Então ele vai cair bem aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai encher de objetos aqui embaixo Toy Ó, eu vou colocar vários toys Pra ele não ca... Ó, se liga Olha isso daqui Primeiro que não tem nem como a caixa cair aqui Vou invocar outro aqui Se liga Olha o tanto... Mano, não tem como Ele não vai cair, velho Vai cair a caixa em cima da parada Eu vou invocar até mais aqui pra baixo Fazer um bagulho bem top, mano Se liga Não tem como, velho Não tem como Ele cair desse lugar, velho Não vai ter como Porque provavelmente a gente vai puxar a caixa E ele vai cair em cima da parada Eu tô até bugado ali, mano Ó, eu tô até bugado aqui Mas eu acho que vai dar pra fazer o que a gente quer Não! Não, ele caiu reto! Não, Ugi, Ugi! Sorry, man Eu queria ter te salvado, cara Mas eu vou conseguir te salvar, velho Talvez aqueles negócios não foi o suficiente pra te salvar Calma Calma, calma, calma Pausado, tiro o pause Tira isso daqui também Caraca, velho Eu tô preso aqui agora, mano Eu tô preso, sério Eu me salvei, eu acho, tá ligado? Eu não salvei ele Eu me salvei Legal, a gente vai ter que dar load game aqui de novo Caraca, velho Mas foi quase Eu pensei que quando ele caísse Simplesmente nada ia interferir dele cair, tá ligado? Sei lá Era pra ter funcionado Mas agora, em vez de eu montar O brinquedo Eu vou colocar várias placas de ferro lá, velho Porque com as placas de ferro talvez segure a queda dele E já que ele não consegue passar por elas Quem sabe ele não caia Vamos ver Pode ir pra cá Vamos, 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 vamos Vou invocar várias placas, velho Eu acho que talvez umas 100 placas ali Eu acho que deve segurar ele Porque não é possível Ele cair pelas 100 placas Vamos lá, vamos lá Pra cá Vamos lá, velho Puh, puh, puh Eu acho que umas 100 placas E colocar também A máquina Que fica Olhando pra gente Visualizando a gente Talvez segure a queda dele E ele não caia E a gente consegue salvar ele Sai, senhor Eu vou te salvar, mano Bora Mano, é muita coisa escrita nessa parede Dá a impressão que o cara saiu pichando tudo com medo Pausou Beleza Olha o coração Ficou em câmera lenta, velho Coração Ok, vamos lá Eu tenho que invocar as coisas aqui embaixo, velho Vou invocar o máximo que dá Se liga Talvez se eu ficar assim Aí, ó Eu invoco a placa meio deitada Tá ligado? Ó, ele vai cair aqui, né? A gente vai invocar várias Ó, eu invoquei a placa meio deitada, mano Então se eu Se eu ficar meio deitado assim Eu invoco ela meio deitada também Calma Se liga, eu invoquei várias placas Ó, ó o tanto de placa, mano Não vai ser possível, velho Ele não vai conseguir morrer Ele não vai morrer, velho Agora vai dar certo Mas eu invocar várias placas aqui Porque quando ele cair Simplesmente ele vai cair em cima das placas Vou colocar até aqui embaixo Até onde que ele bate a cabeça Porque ele bate a cabeça aqui antes de cair, né? Então eu vou colocar várias placas aqui também Pra ele não bater a cabecita dele, né? Porque quando ele bate a cabeça Quando a pessoa bate a cabeça Ela morre Então ele não pode bater a cabeça Ó o tanto de placa que eu tô colocando, né? Vou encher de placa, mano Porque ele vai cair aqui Direto Eu vou colocar mais placa aqui também Que é onde que ele vai cair, tá ligado? Calma Vou me encher de placa Ok Deixa eu ver se tá certo já Calma Cadê, 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 cadê? Ó Olha o tanto de placa que tem Certamente ele cai aqui E ele vai ter que atravessar as placas, mano Mano, aí sim Ou ele não morre Caindo em cima das placas E ficando em cima das placas Ou ele vai ter a morte mais Tensa do mundo Porque praticamente ele vai cair E vai sair batendo em todas as placas, velho Mano Ih, coitado, velho Aí vai doer, mano Aí vai ser uma Aí vai ser doloroso Ó, mano Não é possível que agora Ele morra, mano Porque eu tô invocando muita coisa, velho Se liga Mano, é impossível ele morrer agora Vou até invocar mais placas aqui, assim, ó Só pra ter a certeza Que ele não vai cair direto, velho Mano, eu vou avocar o máximo que der, tá ligado? Mano, se liga Não é possível Que ele vai cair agora, mano Não tem como, tá ligado? Não tem como Ele cair em cima disso tudo É muita coisa E vocês? Acham que ele vai cair? Ou acham que ele vai cair em cima das placas que vai sobreviver? Comenta aí embaixo Vamos ver quem consegue acertar Eu acho, particularmente, que ele vai sobreviver assim Porque não tem como É muita coisa, velho É muita coisa pra ele passar, velho Não tem como, velho Não vai nem bater a cabecita, mano A gente vai salvar ele A gente vai conseguir salvar o Hug, velho Tira o pause Então é agora E aí? Vai ou não vai, velho? Eu acredito que vai dar certo Se não dá, mano Eu vou ficar muito puto Então bora Pausa Ok Ok Ele passou direto pelas placas E ele tá aqui Agora, já que ele tá aqui Eu vou invocar mais placas aqui embaixo dele Pra ver se ele não cai, men Vou invocar tudo embaixo dele aqui, ó Pra ver se ele não cai, tá ligado? Olha, eu travei ele nas placas Olha isso Eu fiz uma barreira de placas em cima dele Não, olha isso, velho Mano, tá com muita placa What the fuck? Mano, não tem como ele cair, velho Não vai ter como, velho Senhor, se você cair Você é o Hug, Hug mais cagado do mundo Porque não tem nem como você cair aí Bora Caiu Que? Mano, ele ainda bateu a cabeça na placa, velho E bateu a cabeça Nossa, o seu até é mais sangue do que o normal, mano Será que ele se machucou muito? Talvez Hug, você tá bem, mano? Eu acho que não, né, velho Porque eu acho que deve ter machucado dessa vez, né, velho Porque, mano Muita A gente colocou muita coisa A gente colocou muita coisa Quer ver, ó Eu acho que se eu ir pra cá E na outra parte ali da frente Eu consigo ver o tanto de placa que a gente colocou Quer ver, ó Se a gente vir aqui na frente Eu acho que dá pra ver Se liga Olha o que que a gente fez no game A gente bugou o game Tá contra a lei da física Olha o tanto de coisa que a gente colocou, mens Mano, sério É muita coisa É muita coisa Caraca, velho Não era pra ele ter morrido Era pra você ter sobrevivido, Hug Mano, eu tentei, velho Eu tentei salvar, cara Mas é o destino, velho Você morrer É o destino Ok, pra terminar Eu vou finalizar aqui, velho Vou colocar as placas e as coisas na Playtime E eu quero ver o que vai acontecer Se a gente bloquear ela Calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hello Playtime Tô chegando Vou colocar as placas Bem na cabeça dela, velho Calma Mano, eu vou encher de placa Talvez enchendo de placa Ela não consiga passar E não consegue pegar a gente, mano Talvez A gente vai fazer uma barreira aqui, velho Pra ela não passar, tá ligado? Barreira feita Ok, é uma barreira gigantesca de placas Pra ela não passar Vou enfiar a mão aqui Vou correr pra cá Meu Deus, velho Ela não vai conseguir passar Não tem como O quê? Dá pra usar o hack Pausa Pausei Não sei, mano Tá tudo escuro Eu não consigo ver nada Não sei o que aconteceu, velho Eu acho que eu buguei o game de verdade Agora eu pausei No meio do final Não sei o que eu fiz aqui Mas eu acho que funcionou A gente pausou E acabou não morrendo Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente tentando salvar o Hug Mas infelizmente não dá O destino dele é a morte mesmo Então, fazer o quê? Não deu pra salvar Eu queria muito salvar ele Mesmo ele sendo mal E matando, devorando a gente Ele é fofinho No final das contas Espero que a Quiz Miss Também seja assim Então, gente Muito obrigado Comendo o cachorro do vídeo Comendo o cachorro do jogo Hoje vai ter um vídeo adicional Às 18 horas Então, entra aí no canal Pra você assistir esse vídeo Muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui Ah, se inscreve aí Se você é novo no canal, hein Fui E aí E aí E aí E aí E aí